Bola dentro da área, lá veio o rasteiro, toquinho pra trás, tá viva lá dentro, golaço! Puxo! GOOOOOOOL! Laço do Bahia! Matheus Davó, uma puxadinha quase bicicleta! Um toquinho pra trás, o Davó foi lá e buscou de perna direita, atirando do peito, golaço do Bahia! 1 a 0 logo no começo do jogo, isso significa que a vantagem do Atlético Paranaense foi embora. E tudo que os treinadores planejaram também vai ter que mudar, Darino. Inclusive o Luiz Otávio fechado. Mas tem mais um no mundo atlético! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL DO FURACÃO! O Atlético acha um gol no escandeio, o Eric! Quando tudo parecia perdido, desesperado! Veio a cobrança, o Eric se adianta, dá um tapa nela! Cobrança do Terence! A sorte do Atlético Paranaense, o Pablo fura essa bola! E ela tá lá dentro! 1 a 1! Não vai mais pra pênaltis por enquanto! O Atlético acha um gol e empata, Capelanes! Essa você não esperava! Tô puxando o contra-ataque e ele já não conseguiu alcançar mais a bola! Boa! E a bola é boa! Davi Terence tá sozinho! Ele e o Danilo! Colocou pro meio! Olha o mundo atlético! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rômulo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pra acabar de vez, com o ímpeto do Bahia! Atlético Paranaense 2, Bahia 1! A posição do Terence era boa! Conseguiu encaixar o contra-ataque ao Atlético Paranaense! E o Terence! Pensou bem! Foi demais o Terence! Não foi sominha! Colocou aqui pra dentro da área! E o Rômulo apareceu! Pra colocar pra dentro! Atlético Paranaense de virada 2, Bahia 1! Acabou, Capel! Tá logo de opções lá dentro da área do Bahia! Vem o desvio na primeira trave! A bola vai cair do outro lado! Bicicleta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Matheus Davó! Marca o primeiro gol do jogo! Logo no começo o Bahia está na frente! E com um gol que merece ser visto e revisto! Muitas vezes! Coisa linda fez Matheus Davó mais uma vez! O toque na primeira trave! Chegou certinho! Ele deu uma puxada! Novamente como ele vence o goleiro Bento! Que não pôde fazer muita coisa! Dá uma silenciada na Arena da Baixada! Eu falei bicicleta! Foi uma puxada! Foi um pouco de bicicleta! Não importa pro torcedor do Bahia, Pedro Moreira! Importa que a bola tá na rede! E o Bahia com esse resultado vai levando a decisão para os pênaltis! Gol logo no comecinho! Com menos de 5 minutos o Fernandes! Mais um escanteio! Tenta o Atlético! Toque! GOOOOOOOL! Do Atlético! Eric empata o jogo! Trinta e dois minutos no segundo tempo! Se antecipando a marcação do Bahia! Do jeito que veio! De primeira ele mandou cruzado! Sem chances pro Danilo Fernandes! No ritmo do coração comemora o torcedor do Atlético! Mais uma vez! Como o Terence levanta! E aí ele se antecipa! Deu o toque cruzado! Para fazer com que o Atlético empate o jogo! E com esse resultado o Atlético vai se classificando! Pode ser o gol da classificação do Atlético! Um Atlético Paranaense! Um Bahia! Moreno! Ficou difícil acompanhando a jogada do Coelho! Entrou bem no jogo! Bom! Toque na frente! A condição é legal! Vem o Atlético! Cara a cara com o Danilo Fernandes! Golou para o meio! E o roubo! Gol! Do Atlético! 48 minutos no segundo tempo! O contra-ataque para selar a classificação do time paranaense! E aí mais uma vez como o Terence tinha condição legal! O jogador do Bahia dava condição aqui na parte de baixo do vídeo! E ele não foi egoísta! Deixou o Rômulo na boa! Rômulo está com a estrela em dia! A autoestima está lá no teto! Fez gol na Libertadores! E agora marca o gol que garante a classificação do Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil! O Atlético Paranaense terá mais uma temporada na competição! Pedro Morão! Vem o Bahia! Cruzamento primeira trave! Deu toque na bola! Raí desenhou! Soltou na segunda trave! Meteu a bicicleta! Davó! É rede! Bahia! Bahia! E um golaço na Arena Davó! A bola se jogou na segunda trave! O Davó de gotas pro gol não teve dúvida! A zaga não acompanha! Ele mete uma bicicleta no ângulo esquerdo! Tira de mento! Estufa! Seres do Atlético! Na marca de cinco minutos de bola, Ronaldo! Primeiro cinco de jogo! Sai na frente o Bahia! Passa responsabilidade pro Atlético na Copa do Brasil! Deixa tudo igual no agregado! Sai na frente o Bahia! Davó escreve no placar da Arena! Bahia na frente! Um! Bahia! Atlético zero! O Furacão toma o gol no começo do jogo! E um golaço Davó dessa! O Bento quando tentou chegar a bola encobriu! O Bento não viu nada! Você viu tudo João Guilherme! Terence na bola! Terence pra mola! Peca e outro cruzou! Na boca do gol! Toque de primeira bola! Entrando! É rede! Erick! Atletico! Gol! 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 Ouro! Gol! É da classificação! Erick! Erick! Marca pro furacão! Bola cruzada na primeira trave! Erick! Que peca e você não é o melhor, não é o forte! E ele lhe entra! Messe no canto esquerdo! Tira a dívida ali no pé! Estou fazendo isso Bahia Pra garantir a classificação Que sufoco Que dificuldade Com raça, com garra É o furacão Da baixada É o furacão da Copa do Brasil Eric Eric marca Ferve o caldeirão, bala cruzada Primeira trave, Eric gira O Eric era o melhor do Atlético Era um dos poucos que jogava com toda vontade Determinação e qualidade Na frente o furacão de novo do agregado Empata o jogo na arena Eric levanta O torcedor comemora O torcedor se abraça, se emociona Porque é de emocionário no jogo ruim O Atlético busca um resultado dramático Empata o jogo Na marca de 33 de bola rolando 33 de partida Do segundo tempo Eric empate heróico Pra garantir a classificação da Copa do Brasil Aos 33, Eric escreve no placar da arena Um Bahia Também um E nessa O goleirão Danilo Viu a bola no canto esquerdo Tentou Correu pra chegar Depois já não viu mais nada Você viu tudo João Guilherme Do Goiás Não tem agradado Bola aberta Pela canilata Livre Tá valendo Bandeira não marcou Agora preparou Soltou Pra confirmar a classificação Rômulo Iluminado É Rede Classificado Rômulo GOOOOOOOL O brunegro Classificado Na Copa do Brasil Rômulo Rômulo Iluminado Predestinado Ele entra De novo Ele resolve É o gol da garantia da classificação Rômulo Contra-ataque aberto E que tranquilidade do rei Davi Terence Ele arma pela canhota Colocou na frente Ainda olhou pro Bandeira Tem impedimento senhor Não tem não Vai pra frente Encara saindo do goleiro Danilo Rola pra direita Invadindo Entrando Ele Rômulo Predestinado Iluminado Sempre Sempre o garoto Rômulo Fé direito Restou Fazeres do Bahia Adeus Bahia Tchau Bahia Fora da Copa do Brasil O Furacão segue forte Segue Líder Segue sempre Muito Liderando Liderando Sempre a frente Na briga Sendo dos candidatos ao título Sim no Furacão É assim na Copa do Brasil Já foi campeão E de volta Está entre os melhores Os oito melhores Tem um representante Paraná em seu Furacão Na marca de 48 e meio De bala rolando Apagar das luzes Rômulo Sempre Rômulo Prata da casa Iluminado Predestinado O Furacão Está entre os melhores Do Brasil Na Copa do Brasil De novo Rômulo Aos 48 e meio Escreveu no placar Da Arena Sim ó Atlético Dois Bahia Um E nessa O goleirão Danilo Quando tentou chegar Não viu nada Você viu tudo Furacão Classificado João Guilherme É o Mugni Que faz a cobrança No primeiro palo A deixadinha Da vó de puxeta Golaço Eu falei Golaço 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 Se eu estivesse na arena agora Eu saia Pagava ingresso E voltava Da vó Bota no peito E diz Eu mereço ser feliz Da vó Bahia Camisa Número 88 88 é nosso 88 é nosso Ele é fatal Ele não perdoa Ele marca O meu Cronômetro Marcava 4 4 minutos De bola Golando No primeiro tempo Aberto marcador Na arena da baixada Agora tá lá Bahia 1 Atlético 0 Pinta esse quadro Valença Morel Tiraram a bola A bola chegou de primeira Gol do Atlético Atlético Gol do Atlético Abner Camisa Número 16 Aos 32 Aos 32 Abner Faz Agora Tá lá Atlético Tem um Bahia Também um E aí Valença Está aqui na errada Do Mugni Lá pelo ataque Parou a defesa Não houve nada Vem tocando figurinhas Por ali O Atlético Passa efeito Pro Rômulo Sozinho Pra marcar Bateu Valeu Atlético Gol Do Atlético Do Atlético Rômulo Sozinho Dentro Da área Do Bahia E aí Acabou Atlético 2 Bahia 1 E aí Valença Vai Mugni Pra ela Meia altura Na boca De gol Desviou Raí Caiu Pra Davó De puxeta Que golaço Azedou Pro furacão Gol dos caras Meu E foi Um golaço Do time Do Bahia Uma espécie De puxeta Misturado Com uma bicicleta Do Davó Ele foi Pedalou A bola Passou por cima Do Bento Morreu lá dentro Do balanho Sai na frente O time do Bahia Mateus Davó E que golaço Golaço Do Bahia Tá aberto O marcador Aqui na arena Que coisa Hein Hein Dela Olha o cruzamento Na boca Do gol Meriqui Bahia Receba Bahia Receba Bahia Receba Gol É É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético Erick Que levou a ripada E conquistou o escanteio Da batida de escanteio Ele fecha ali na entrada Da pequena área E desbloca o goleiro Faz um golaço Pra empatar o jogo Faz um golaço Pra colocar o Atlético Paranaense Na próxima fase Na Copa do Brasil Erick De perna direita Ele faz um golaço Pra colocar o Atlético Paranaense Nas quartas De final da Copa do Brasil Pra levantar o torcedor Rubro Negro Aqui na arena Pra sorrir Pra abrir um sorriso largo Pra comemorar A plenos pulmões Aqui na arena No Paraná Em todo o Brasil Pra felicidade Total da nação Rubro Negra Erick é o nome dele 26 é o número Da camisa dele Ele fechou Tocou A bola entrou Tá lá dentro Do balanho Zafoga a nação Rubro Negra Pula Vibra E comemora O torcedor Atlético No Paraná Em todo o Brasil Erick Olha o sorriso Estampado Na cara da galera Olha a felicidade Que você provoca No teu povo Erick Você faz a festa Pra nação Rubro Negra No Paraná Em todo o Brasil Sorriso Puro Sorriso Puro Classificação Aproximada A classificação Vai chegar Libere a sua emoção Torcedor Atlético Erick Erick Faz a festa Erick Erick Empatou o jogo Tudo igual Aqui na arena A Danilo Fernandes Um grande abraço Pra você Tudo igual Erick Ele empata o jogo O relato é meu Gol do Erick Dá o detalhe aí De Lazari Minutos de bola rolando Dá tempo de fazer Mais um Bola metida Pra Terence Vai fechar o caixão Terence Ajeitou Rolou Na boca No gol Obulou Bahia Receba Bahia Receba Bahia Receba Bahia Receba N É do classificado furacão Sai para o campo de ataque o time do Bahia Roubada de bola, passando de pé em pé Aí o Coelho faz o lançamento precioso Precioso, com açúcar, com afeto para o Terence Deixa o Terence na cara do goleiro Não foi forminha, deu uma roladinha para dentro Para matar o goleiro Aí fecha Rômulo, de pé na direita Artilheiro, é isso aí Matador, é isso aí Na hora certa, no local exato da ocorrência Rômulo, prepara o corpo, fuzila, a bola entra Está lá dentro do gol Vira, vira, virou Vira, vira, virou E classificado está o furacão Rômulo é o nome dele Rômulo é o nome dele Faz o nome aqui na arena Rômulo, se empata o jogo Vira, vira, virou Rômulo é o nome dele 35 é o número da camisa dele Ele aproveitou, finalizou A bola entrou Está lá dentro do gol A Dalilo Fernandes Um grande abraço para você O relato é meu O gol foi do Rômulo Acompanhando o futebol Olha o levantamento de bola na área Para sobrar ali Vai pintar o gol Da Vão bateu E... Está ali, está ali É gol, é gol A gente dá um som Alegria, alegria A galera Vibrou É gol, é gol De aço, de aço, de aço Meu gol de aço Da vó de aço Faz um golaço Da vó de aço Ele pegou o legal No toque o Patrick Ele levantou a bola Ele jogou Ela meteu ali do ângulo O goleiro foi nela O vento só para olhar Da vó Marcação Entrou Primeiro tempo 4 minutos Torcedor 4 minutos 4 O cavó foi lá E jogou a profundidade Na peça do Bahia Saiu mais zero Vai para cima O tricolor de aço Um para o Bahia Da vó de aço Da vó de aço Atlético Zero descasca Essa é doce Para o Bahia Júnior Levantou a metade Lá dentro Chegando a tete Vale o chute Do coelho Bateu Gol Henrique Gol Da equipe Do atlete Do Eric Uma bola do Terence Dentro da área Ele veio batendo Ali no meio da turma Todos os três zagueiros Apareceu Eric Meteu para o fundo Para tirar o zero Do placar Eric Marcação Do segundo tempo Trinta e três Trinta e três No meio do Trinta e três Trinta e três Bola do Terence Está lá O Eric Matheus de primeira Foi morrer no fundo Uma a um O placar do jogo Descasca Porque essa é a marca Aí viu Júnior Perdeu Para recuperar Então o jogador Tranquilho Olha o passe Não está impedido Aqui o jogador Matheus Bahia dá condição Bola do Atlético Deixou para o Romulo Matheus Vai gol Gol Da equipe do Atlético Romulo Atlético Fundo E vira o jogo No estádio da arena Da baixada Atlético Menino Dois Romulo Marcação É do Segundo tempo Segundo tempo Segundo tempo Segundo tempo Segundo tempo Rômulo Mais o segundo Da equipe do Atlético Segurou até o de ponte O jogador Dava Dava Condição O jogador do Bahia Dava condição Ali a penetração Do Atlético Paranaense Era o Matheus Bahia E aí Só foi meter Por tudo o Romulo E fazer o segundo Gol Dois Atlético E o Bahia Descasque Essa é a marca Júnior A meia altura Primeiro corte Chegou dividido De meia puxeta Pro gol A bola Vem Vem pro gol É gol Da equipe Do Bahia Pra festa Do torcedor Baiano Uma meia Bicicleta Uma meia Puxeta Ali Eu vou te dizer Na cobrança No levantamento De escanteio Nem o próprio jogador Do Bahia Acredita O levantamento Na grande área O desvio Dobrou o pau Ali Tentou o levantamento Na frente O Davo Foi ele Foi o Matheus Davo Foi ele Ele chegou ali Praticamente Uma meia bicicleta Uma meia bicicleta Podemos dizer Aquela bicicleta Que você pedalava Aprendeu a pedalar Lá no Rio Grande No Sul Mas estava valendo Ele meteu De meia puxeta No canto esquerdo O goleiro Bento Não conseguiu Um Um Para a equipe Do Bahia Zero Zero Para a equipe Do Atlético O Davo Ela fez o dele Não é Três com a qualquer momento Levantamento Na grande área Tentou o desvio E o Eric Toma ele e gol Toma ele e gol Toma ele e gol Toma ele e gol GOOOOOOOL É do Atlético É do rubro negro No sufoco Na raça Que o torcedor pediu Na fibra Na emoção Para bater Mais forte O coração Levantamento Da grande área De primeira Eric chegou Fez o desvio Proporcional Ou não Ele acreditou O suficiente Para a bola Ir para o fundo Da meta Da equipe Do Bahia E Explode Em alegria O torcedor Goro negro Bate no peito Faz a festa Chama a responsabilidade Eric O garoto Acreditou Ele desvia A bola vai para o fundo Da rede Para fazer a festa Do torcedor Cubro negro Onde você estiver Não joga bem o time Mas o importante É a bola na rede O importante é a emoção O importante é o grito Da galera O importante é a bateria E a emoção vem A emoção vem para você Torcedor Das arquivanquetas Programado A energia Bem mais perto Do seu coração Rede Malaguenha Esportes Ao seu lado Um para a equipe Do Atlético Um para a equipe Do Bahia Múlguerim para Cabraça Levantou A bola Viajou Está dentro Olha o Bahia Tentou De bicicleta Golaço Bahia Tá bom Gool Chegou a ser uma bicicleta Foi meia puxeta Eu não quero nem saber como é que foi Eu sei que o Dabó escorou o escanteio E ela foi baguei do fundo do gol Quando eram passados no primeiro tempo 4 minutos de bola Golando o Dabó camisa 88 Você Dabó Proporciona a maior emoção No futebol para a massa Tricolor Dabó foi para a galera Vim para a torcida do Bahia Dabó faz 1 a 0 para o Bahia 1 a 0 para o Tricolor Dabó no comecinho do jogo Foi para a grande quente A balança Nilson Luiz Atlético vem pela esquerda Eric escorou a bola vai entrando e a gol 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 do Atlético Eric camisa 26 A bola vem cobrada Esquenteio lá pelo lado esquerdo Eric escorou com a perna esquerda Vencendo o goleiro Danilo Fernandes Quando eram passados no segundo tempo 32 minutos No terceiro segundo tempo empata o Atlético Eric camisa 26 foi para a grande Que ainda balança Nilson Luiz Vem o Atlético Com perigo Vai pintar o segundo gol do Atlético Ibadia o topo Agora na entrada da área Ele bateu o gol O Atlético Gol do Atlético Para definir a classificação A zaga do Bahia estava aberta O ômulo camisa 35 Recebeu dentro da área Não tinha goleiro Só teve trabalho de empurrar para o fundo do gol Quando eram passados 48 Nesse segundo tempo O góbulo 35 Fecha o cação Aqui na arena da baixada Faz o segundo gol O góbulo foi para a grande Que ainda balança Olha o São Luiz Nervoso Olha o Bahia tentando o gol Por ali Mateus Davon levantou De pacou Madeira passou Pensou Que golaço Gol do Bahia Mateus Davon 88 na camisa Foi cobrado por Daniel Tiro de canto No setor direito A bola foi alçada A defesa do Atlético vacilou Ele Davon jogador do Corinthians Emprestado Bola jogada no segundo pau Mais um golaço na arena Davon 88 na camisa É verdade Bahia 1 Atlético 0 Fabrício De qualquer maneira Vamos ver a tentativa de gol Olha a bola Entrando Entrou Entrou Gol Gol Atlético Paranaense Acabou aparecendo Esta bola Polari Eric Eric é o nome do gol Atlético Empata a partida Eric Aos 33 minutos Eric Empata a partida A chonhaca Eric A torcida atleticana Faz a festa Eric Igual ao placar Este resultado Está classificando o Atlético Para as quartas de final Começou na direita Foi para a esquerda A bola foi trabalhada E Eric No bate e rebate Faz Agora na arena O placar Gama Ferramentas Está sim Ó Aqui é de gol 1 Bahia Bahia Também 1 Cidade A bola Ela foi sobrada Por ali Pode pintar O gol da classificação O gol do Atlético Na chegada por ali Vadiu Tocou Tentou Tentou Muita gente Vem toda a bola Vai entrando por ali Não entrou Passou Agora Gol Do Atlético Eric Ele veio sozinho A defesa do Bahia Vacilou Ela foi jogada de lado Para cá Rômulo Rômulo Menino Deu uma sorte Ele é bom de bola O iluminado Rômulo Rômulo Fecha o caixão Do Bahia Está fechado O caixão Do Bahia Bola foi trabalhada Com Eric Jogada de lado Rômulo Bota a esquerda Do goleiro Danilo Fernandes É o segundo gol Do Atlético Eliminando o Bahia É o gol Da classificação Do Atlético Rômulo Rômulo É o nome do gol Fabrício Você está longe Você está longe Olha o levantamento Para a grande área Vem o desvio De bicicleta Da vó Gol Bahia 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 Lindo 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 Da vó Da vó Deu uma puxeta Virando Bola no canto esquerdo Do goleiro Bento Na marca de 4 minutos 4 minutos 4 minutos Do primeiro tempo Um levantamento Para a grande área Um desvio Sutil De calcanhar Na primeira trave Da vó De puxeta Coloca no ângulo esquerdo Do goleiro Bento E faz 1 a 0 Bahia O gol Que pode ser O da salvação Bahia O gol Que pode ser O da classificação História Do lindo Gol De da vó Jailson Barauna O cruzamento Do mugre Buscava o Patrick Do primeiro pau Este toca De calcanhar De chaleira Parecia que não ia dar Em nada Da vó Chega Como a flecha Se posiciona Em uma meia Bicicleta bonita Bota no canto Alto esquerdo Do Bento E nada pode fazer Agora Oba E abre O marcador Na arena Da banchada Matheus Da vó 88 Ela Mansamente Saco de O vel da noiva Abalou Balança E sacudiu Explodiu De felicidade A nação Tricolor Bahia Matheus De salvador Materiais De construção A sua Melhor opção A alegria Do meu amigo Careca Do café De Itapuã Do grupo Ser Bahia É diferente Do Murilo Vinícius Galera boa A galera Tricolor Que acredita Em todo Tempo Eliseu Godoy Bahia 1 Atlético 0 Eliseu Para o Atlético David bateu Na primeira Trava E vem o desvio Gol Atlético Parana Do Atlético Erick Aos 32 minutos Do segundo tempo Empata O jogo Deixa tudo igual Na Arena Da Baixada História do gol Jailson Barahuna Sai pro jogo Sai pro jogo Hugo Moura Fazendo levantamento Bolão Na ponta Esquerda Atenção Atlético Penetrou Coejo Na grande área Cara a cara Com o goleiro Vai fazer mais um Bateu cruzado Romulo bateu Atlético Parana Esse é Gol Da classificação Do Atlético Romulo vira o jogo Romulo 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 Na marca de 48 minutos Aos 48 minutos Do segundo tempo Ele vira o jogo Pro Atlético Da classificação Ao furacão História do gol Jailson Barahuna Pra entrada Candiária Tentativa Da zaga Atleticana De fazer o corte Ela sobra Pro Bahia E deu ruim Bola Tocada Na rede Pelo time Baiano Deu ruim Pro furacão Com 4 4 minutos Decorridos No pior cenário Possível Abre o marcador O time do Bahia Com 4 minutos Decorrido Sabrina Opa Já cobrou Esse cantejo Cruzamento Feito Vai na boa Vai na boa Vai na boa Deu boa Eric Gool 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 O Atlético Na insistência Na persistência E no cruzamento Direto pra área Ela veio da esquerda Aí o Eric Levitoc Deu no cão E meteu lá dentro Porque ela vem Na rede Que ela gosta De ficar Eram 32 32 minutos Decorridos Nessa segunda Etapa De partida Alô Bahia Essa casa Tem como Aqui Quem manda É o furacão Alô Eric Valeu 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 Beleza Garoto Empato Marcador Coloca o furacão Na frente De novo Somando os dois Resultados Vai dando Atlético Nas quartas E final Da Copa Do Brasil Faça festa Torcedor Do furacão Você merece Porque no placar Agora tá lá Atlético Um Bahia também Posição do Armão É pra ter as provas Rechal Cachão Invadiu a grande área É só fazer Rolo Rômulo Deu boa O Atlético É de Rômulo Rômulo O golo da camisa De número 35 É o nome do golo Quando o 48 Eu confirmo 48 minutos Eram decorridos No pênalti No minuto De bola rolando No contra-ataque Do furacão Terence invadiu a grande área Na saída do goleiro Poderia até ter Fertado Chutar direto Mas ele foi Solidário Espírito coletivo De equipe E o Rômulo entrando Livre Lebre Solto Lépido E aí O menino do Gol Ele meteu lá dentro Aos 48 minutos Rômulo Decreta Cifras Finais Do marcador E mais do que isso Definitivamente Classifica O clube Atlético Para a próxima Fase da competição Rômulo Rômulo de novo De novo ele Um predestinado Rômulo Cria da casa Menino de grande futuro Calma Tranquilidade Fecha o caixão Do Bahia É Um dos oito Melhores times Da Copa do Brasil O Atlético Paranaense Passa a festa Você merece Alô Bahia Essa casa tem dono Aqui quem manda É o furacão Perna esquerda Na bola fez O levantamento Tocou de calcanhar Olha a boa chegada Girou Alegria 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 Do Esquadrão De aço Davo Davo Camisa 88 Com muita categoria Mandou pra o fundo da meta Duvido que nada pode fazer, ô Regi Especialidades Olha a bola tocada Alegria, 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 alegria Eric Goal E é do Atlético Miro Nascimento Transmissão no último domingo Na despedida do Fluminense Da Série B do Campeonato Baiano Olha o time do Atlético, vai fechar o caixão Avançou, saiu o Flamengo e tocou mais atrás Aaaaaaah Aaaaaaah Goal E é do Atlético Miro Nascimento Olha aí, primeiro pau Resvalou lá na segunda Voltou na vó Emendou a bola É do Atlético É do De felicidade GOOOOOOOL Tricolosa para estampar o sorriso para sacudir para renascer a esperança tricolor borra vai a minha porreta e agora galera quando eram decorridos na marca cravadinha de quatro passados etapa primeira de jogo o tricolosão está na frente e agora o placar do jogão de Bahia tem um Atlético Atlético não tem nada agita aí maravilha o brado tinha um desquilado botou o beijo na cabeça e agora vai entrar agitou gol é gol de felicidade gol do furaco do Atlético Paranaense para incendiar a massa atleticana na cobrança do esquentinho no vacilo da saca tricolor em cima do mugre o cara bateu de primeira pegou de primeira e a bola foi lá dentro dentro camisa vinte e oito puto lá dentro camisa vinte e oito tomas coelho o Eric e o vinte e seis Eric vinte e seis balança a rede tricolor e coloca a bola lá dentro e agora a galera quando eram decorridos o abaca cravarinho de trinta e três passados trinta e três cravarinhos etapa final de jogo e agora o placão placar do jogão de tem um também um Rafa o do furacão vem carregando agora sim sozinho vai fazer mais um e batiu e agora o abacão olha o furacão limpou tocou no cantinho quando bateu tirou atitude é gol é gol é gol que felicidade gol no acrático para lá esse no finalzinho contra ataque fulminante rômulo sozinho foi levando foi levando foi levando foi levando no toque ele agora de frente no gol balançou a rede do tricolor zão de aço é aquilo hein se expôs né perdi por um perdi por dois e agora a galera placar do jogão de Atlético tem dois e virada rômulo sete e um dois ao Rafa escandeu para cobrar cruzamento que vem a balanada desviou a defesa para voltou lá vem da vogolaço da vogolaço gol no cruzamento do primeiro pão da vó de bicicleta meu Deus que golaço gol 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 Lindo, espetacular Maravilhoso Esplêndido Davo, gol Antológico Nada, nada, baixada Cruzamento fechado No primeiro pau O desvio Do saqueiro de calcanhar A bola ganhou altura Um das bordas Entrando na grande área Meteu de uma bike Uma bocheta A bola do ângulo superior Esquerdo o ornamento Que pulou todo Se esticou Mas essa não tava pra pegar Gol, açu, 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 açu Gol, açu, 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 açu Davo, davo, gol, açu E não passando cinco minutos Cinco minutos Você vai pra inicial de jogo O Abricano Bahia coloca Em vantagem Já empata No agregado É gol do Bahia É gol do Bahia É gol do Bahia Davo, um golaço Assim, Davo É assim que a torcida do Bahia Vira assim que eles gostam Mas o que eles querem Davo Na rede lá dentro A casa do goleirão Entra o equilíbrio Do Atlético Opa Tentense Davo A balança A rede do coração Do torcedor Do Bahia Espalhados por todo o planeta No placar Na areia da Maixada Atlético Opa Tentense Zero Bahia Um Davo Ombra Prima Davo Primonoso Davo Espetacular Davo Lindo Um golaço Aço, açu, açu Eu repito Um golaço Aço, açu, açu Da voga do tubão É do esquadrão Azele Bahia Sinafim Esquerda Atenção Cruzamento da balanada Eric Gol Do furaco Do furaco É do Atlético Para da da Azele Eric 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 Cruzamento Aberto A meia altura De pé na esquerda Batida Cruzada Danilo Fernandes Foi Não achou A bola De bater De mão Nenhum Defensor E foi morrer Mancinha No fundo Da rede Eric Na quina Da pequena Área De pé na esquerda Não é uma brisa É um furacão Em Curitiba No sufoco Da graça Na dor Da persistência Da luta Eric 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 Estão passando Os 34 minutos Deste Segundo tempo É assim Eric É assim Que a torcida No furacão Viva Assim que eles gostam Assim que eles querem Eric Na rede Lá dentro Da caixinha do colega Danilo Fernandes Do Bahia Eric Balança A grande O coração Do torcedor No Atlético O PT Está enche espalhados Por todo o planeta No placar Nada Em novaixada Atlético O PT Está encheu Bahia Também Um No agregado 3x2 Resultado Que classifica O furacão Não é uma brisa Um furacão Passe em Curitiba Que balança Nenhum Da baixada Na força Na determinação Eric Garoto Vamos É do furacão Será fim 1 a 1 É agora Furacão É pra matar O jogo Descendo Na ponta esquerda Rolou Abriu o jogo É no promedade É o epindão Gol 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 Da classificação Da classificação Da classificação Do Atlético Parada Ace Rômulo 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 Predestinado De novo O herói Sai do banco De reservas Pra virar O jogo Pra dar Qualificação Pra balançar Olha Na baixada O furacão Toma Conta De Curitiba Rômulo 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 Dá a descida Pela ponta esquerda Eram 3 contra 2 Ficou difícil Lançamento Pra Rômulo Na entrada Da grande área De frente Ao crime Um tapa Lindo Na bola Um tapa Com categoria Pra meter a bola Pro fundo Da grande Rômulo 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 Camisa 35 Nas costas Ele é Predestinado Ele é Predestinado Entra Pra definir De novo No fim do jogo De novo Nos acréscimos É assim Rômulo É assim Que a torcida Do furacão Viva Assim que eles gostam Assim que eles querem Rômulo Na rede Lá dentro Da casinha Do goleidão Danilo Fernandes Da equipe Do Bahia Rômulo Balança A rede O coração Do torcedor Do furacão Estão espalhados Por todo o planeta No placar Na rede Classificado Que vira 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 Virou Vira 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 Virou Que virada Furacão 2 Ele é predestinado Ele sai do banco de reservas Vai para a história Desse furacão Danisman Danisman Predestinado O goleidão Do furacão 2 a 1 Serafim Em Ex- Pesa Tchau.